Olá, boa tarde. Sou a professora Priscila, da Sala de Recursos do Atendimento Educacional Especializado, dos Anos Finais. Olá, sou a professora Maria Angélica. Estamos aqui novamente, né, Ana Priscila? Isso. Do Atendimento Educacional Especializado, Anos Finais do Ensino Fundamental. Hoje, estamos aqui com a aula do oitavo ano, né, que foi trabalhado com vocês durante a semana, né, e a gente veio aqui dar uma revisada nessa aula, que é o trinômio do quadrado perfeito, tá bom? Trinômio do quadrado perfeito é um caso de fatoração de expressão algébrica. Ele só pode ser utilizado se ele formar um quadrado perfeito. Então, olha lá, o trinômio é quando existe três termos, né, no exercício. Então, olha lá, x ao quadrado mais 2x, y mais y ao quadrado. Então, ali a gente tem três termos, né, um, dois, três. Igual aqui do lado, ó. E são diferentes, né, dona Priscila? É, e são diferentes. Igual aqui, ó, 9a ao quadrado menos 12ab mais 4b ao quadrado. Então, são três números, três termos, um diferente do outro. Então, por isso que a gente chama de trinômio. O quadrado da soma de dois números, né, quadrado de, do primeiro termo, né, então, olha lá, o primeiro termo. Mais duas vezes, olha lá o sinalzinho de mais, o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, olha lá embaixo, ó, entre o parente, a gente tem o a mais 2, fecha parente ao quadrado. O que significa isso? Então, olha lá, o a que tá dentro do parente. Então, como ele é o quadrado, a gente vai tirar ele pra fora, olha lá, a ao quadrado, né? Aí, depois, como, olha lá, ó, duas vezes o primeiro termo. Então, olha lá, duas vezes o a vezes o 2. Então, é duas vezes, então, olha lá, o a e o 2, que é o dois termos. O segundo termo, é isso. E mais, né, ali, ó, 2 elevado a 2. Então, como que vai ficar? Olha lá, 4 elevado a 2, mais 4a. Por que 4a? Duas vezes a, 2a. 2a vezes 2, 4a. Mais 2 elevado a 2, que é igual a 4. Certo? Olha lá, a diferença agora, professora. A diferença, lembrando da semana passada, quando falamos em diferença, vai aparecer aqui o sinal de menos, subtração. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro termo, menos, que é a diferença, o segundo termo. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo, x², menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo, 9². Então, x² menos 18x, por quê? 2 vezes 9, 18, mais 9², 9 vezes 9, 81. Certo? Facinho, né? Então, olha lá. É o mesmo exercício, né? Aqui, a gente está utilizando x menos 50². O quadrado, tá bom? Primeiro termo, segundo termo. E aqui, tem um sinal de menos. Isso. É o quadrado da diferença, tá? Por conta do sinal de menos. Então, seguindo a regra, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo. E quadrado do segundo termo, x², menos 2 vezes 50, 100x, mais 50 vezes 50, 2,500. É isso aí. Então, essa foi a aula da semana, né? Do atendimento educacional especializado. E eu gostaria que vocês continuassem tirando as fotos de vocês, né? Mandando para o tutor para a gente estar registrando, tá bom? Continue estudando, porque vocês não estão de férias, tá? Isso mesmo. Mandem as fotos para os tutores, para os grupos de WhatsApp, para mostrar que realmente estão tentando, estão se esforçando e fazendo as atividades. Apesar de estarmos distantes, estamos trabalhando em casa. Até a próxima. Até a próxima aula.